E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos na cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje galera eu vou fazer aqui, mano, um teste de honestidade com a minha amiga Bruna. Isso mesmo, rapaziada. Hoje eu vou fazer um teste pra gente saber se a Bruna é honesta ou não. E Mike, como que você vai fazer esse teste? Como que você vai descobrir se a Bruna é honesta ou não? Rapaziada, olha aqui o que eu separei pra gente fazer esse vídeo de hoje. Se liga só. Temos aqui um bolo de dinheiro boliviano, tá ligado? Um venezuelano, na verdade, tá ligado? Olha o malote, mano. Olha o malote. E eu vou pegar esse dinheiro, vou colocar uma nota de 50 por cima, né? Pra parecer que é aquele bolo de 50. E vou deixar do lado da moto da Bruna, que tá aqui na garagem de casa. Ó, a moto dela tá aqui, tá ligado? É essa titanzeira aqui, né? Acho que é do pai dela, mano. Ela que usa essa moto. E eu vou fazer o seguinte, rapaziada, ó. Vou pegar aqui, ó. Antes de eu colocar a nota, só vou mostrar pra vocês. Ó, vou deixar aqui o dinheiro, tá ligado? Pra quê? Na hora que ela estiver indo embora, provavelmente ela veja aquele dinheiro no chão. E a minha ideia é o quê? É saber se ela vai pegar e me avisar, se ela vai pegar, vai levar esse dinheiro pra casa. Afinal, eu acho que eu nunca dei bobeira de deixar um malote de dinheiro, mano, marcando perto da Bruna. Até onde eu vejo, ela é muito honesta. Ela é uma pessoa, assim, muito boa. Então, eu acredito que eu não vou conseguir ver desonestidade nela nesse vídeo. Porém, a gente tem que fazer o teste. Eu amo fazer esses testes. Vocês sabem disso. Vocês tá ligado? Porque eu amo fazer esses testes. Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou posicionar aqui duas câmerazinhas aqui, escondidinhas. E deixar gravando até dar mais ou menos o horário dela ir pra casa dela. São R$5,31. Falando nisso, tá vendo esse iPhone 12 Pro Max aqui? Tá rolando uma rifinha de um igualzinho esse aqui, só que novo na caixa. E o link tá aqui na descrição do meu vídeo. Por apenas R$2,00, você pode ganhar um celularzinho igual esse meu aqui. Então, ó, já aproveita, dá uma passadinha no primeiro link que tá aqui na descrição. E vai lá garantir o seu número, porque quem sabe você não pode ganhar um iPhone 12 Pro Max nessa brincadeira. O negócio aqui é que agora eu vou ligar essas câmeras e vou subir lá pra cima. Talvez possa demorar um pouco, porque ela ainda não tá indo embora. Eu acredito que ela vai daqui um pouco, porque tá quase dando o horário dela ir pra faculdade. Se eu não me engano, ela entra na aula aí por volta das sete, coisa assim. E ela ainda tem que passar na casa dela antes. Então, provavelmente, já já ela tá indo embora. Dentro de uns 15 minutinhos. Vamos subir lá em cima. Vou deixar gravando aqui. Já deixa o like nesse vídeo aqui, se vocês querem mais trollagens. As últimas trollagens que eu fiz, vocês gostaram demais. E por isso, eu tô trazendo de novo. Se inscreve aqui no canal. E, bora lá, mano. Vou deixar gravando aqui. Vamos lá conversar com ela um pouco. Vamos ver se na hora que ela descer pra ir embora, ela vai ser honesta ou não, pegando aquele dinheiro ali. Já vou pegar os 50 ali, se eu tiver, né? Tomara que eu tenha 50 ali pra trocar ali a nota de cima. Pra ficar parecendo um bolo de 50. Caso contrário, quem sabe ela não acha que é uns dólares, não é mesmo? Bom, sei que é isso. Vamos esperar. Vamos fazer esse teste aí de honestidade com a Bruna hoje. Rapaziada, a Bruna acabou de descer pra ir pegar a moto e ir embora. Vou abrir o portão pra ela ali. Vamos ver, mano. Se ela vai me falar alguma coisa, tá ligado? Vamos ver se ela vai falar alguma coisa. Não sei, mano. Vamos ver se ela vai me falar alguma coisa, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Dinheiro. Ela pegou o dinheiro na mão. Eu vi ela pegando o dinheiro, rapaziada. Vamos esperar a vez no portão. Se ela for sair, mano, sem me falar nada, vou enquadrar ela. Ai, ai, ai. Tomara que a Bruna não seja assim, né, rapaziada? Tomara, tomara. Será que é do Mike? Não sei, mano. Olha só que da mãe tá gravando. Mike tá gravando. Ah, eu tô achando que é trelagem. Será que é? Tô piscando. Mike deve estar gravando. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou colocar... Se ele estiver gravando, ele vai esclascar com ele. Vou colocar o dinheiro dentro da bolsa. Vou sair lá pra cima, que ele já abriu o portão pra mim. E eu quero ver o que ele vai falar. Ele tá achando que vai me trollar? Dessa vez eu peguei ele. A filha da mãe, dessa vez eu te pergunto, tá? Você vai ver só. Eu vejo o que você vai falar. Se o Mike não falar nada, aí eu volto e devolvo o dinheiro pra ele. Não sei se é dele, mas eu devolvo. Quero ver de quem tem esse dinheiro. Mas eu tô achando que isso aqui é uma trollagem. Certeza que é. Tô gravando. Oxi. Boa. Tanto é trollagem que o Mike já fez também. Parece. Tanto é. Tanto é. Se ela conseguiu, me pegara. Ai, ai. Peraí, 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 peraí. Vou pegar rapidinho. Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Acabei de pegar a moto pra subir de nada aqui. Só se tiver caído mais pra cá, sei lá. É muito dinheiro? É muito dinheiro? É, então, só que ele uns 5 mil, velho. Meu, essa moto eu já perdi celular, já perdi carteira, velho. É, o seu pai me falou mesmo que você só perde as coisas. E agora você perdeu dinheiro. Será que não caiu nada aqui, velho? Será que não caiu aqui na hora que eu entrei? Não, eu não acho que não. Então você perdeu na rua mesmo. Eu perdi embaixo da moto aqui. Você tava andando de moto? É, foi lá que eu fui no banco com a moto, que você vendeu. Então você perdeu na rua, porque eu não vi nada aqui. Sério? Acabei de tecer aqui. Certeza mesmo? Não vi nada? Verdade. Estranho, meu. Eu jurava que, sei lá, judei por aqui. Procura lá em cima, mas esse derrubou lá pra cima. Será? Acho que não, meu. Eu acho que aqui não. E aqui, velho. Aquele ralo ali não ia passar, então? Não passa, porque era bastante... Esse daqui também não, esse ralo aqui também, eu acho que não. Não, então não sei, então acho que eu perdi mesmo. Bom, vou abrir lá pra você. Dele, deixa eu te falar um negócio. Tá. Próxima vez você esconde melhor a câmera, tá? O quê? Câmera? Porque eu ouvi a câmera, tá? O dia que tá comigo. Você é besta, né? Você não roubou o dinheiro ali? Não, não roubei. Eu peguei porque eu vi que você tava gravando. Quanto? Você nem... Olha lá, olha lá a câmera lá. Eu queria testar. Eu vi. A hora que eu agachei. Vai besta, a hora que eu agachei, toma. Seu filho da mãe, você acha que ia me pegar, né? É pra testar a sua honestidade, já é? Ah, então você tava... Então você confessa que você tava me trollando? Não, eu tava testando. Testando? Testando, só fé. Você tava gravando. Você tava gravando. Depois você escuta o que eu falei lá no vídeo, tá? Eu vi que você tava gravando, filho. Olha que eu agachei aqui. Eu vi a câmera escondidinha ali. Poxa, não era essa a intenção. É, eu sei. Era pra você devolver. Tá, devolveu, né? Só demorou um pouco. É, demorei. Você devolver? Aham. A gente tinha falado assim, não, deixa ela aí. Depois você escuta. Eu pego lá em cima, na verdade. Na hora que você estivesse mudando a moto. Depois... Tá feliz? Depois do meu dedo? Depois você escuta o que eu falei lá na câmera lá. Você achou que você ia me trollar? Eu que te trollei. Parabéns. Vai fim, depois você vai, esconde o melhorzinho. Era só pra testar mesmo. Era só pra ver o que você ia fazer. Mas se pra você é honesta. Pra você é honesta. Pra você é uma mulher honesta, gente. Ela tá de parabéns, viu? Tá de parabéns. Gente, eu sou filmadora. Olha, eu tenho que ficar olhando assim, sabe? Porque aqui o mic é desse jeito, hein? É um malote, hein? Toda hora. Olha a tua grana, pelo amor deus. Nossa senhora. E o que você pensou na hora que você viu aqui no chão aqui? Que eu tinha deixado bem ali, né? Não, eu achei estranho. Porque, tipo assim, você não anda com dinheiro, assim. Você anda com cartão. Você tá falando que eu tô louco, Bruno? Tá falando que eu sou quebrado, é? Não, eu tô falando. Não, filha. Eu não tô falando. Se você for quebrado, também não sei. Eu sei da sua vida. Ó, mas eu tô falando o seguinte. Você não anda com dinheiro, entendeu? Daí eu achei estranho de estar aqui jogado no chão. Aí, tipo, olhei pra lá. Mas, ó. Não, você tá de parabéns, entendeu? Eu acho que depois dessa você merece até um prêmio. Eu vou pensar num prêmio. Ajuda eu aí, rapaziada. Deixa nos comentários um prêmio pela honestidade da Bruna. Deixa aí nos comentários um prêmio aí que vocês acham que seria bacana. Agora, mano, vou fazer o seguinte, então. Ó, rapaziada. Deixa aí nos comentários aí. Que prêmio vocês acham que a Bruna deveria ganhar pela honestidade? Bruna, ó. Boa, tem. Tá de parabéns, entendeu? Continue sendo essa pessoa honesta que você é. Ô, se não tivesse falado nada, eu ia voltar e ia perguntar pra você de quem que é esse dinheiro. Eu ainda até falei no vídeo. Você ia voltar? Uhum. Depois você assiste. Isso eu quero ver, hein? Isso eu quero ver. Depois você assiste, viu? Ó, rapaziada. Tá aprovada. A Bruna é honesta. Não é uma bandida criminosa. Que rouba o dinheiro que a gente derruba no chão. Então, merece o like aí, né? Merece o like. Merece um abraço aqui, ó. Obrigado, Bruna. Muito obrigado. Eu quero ver o presente, então. É, rapaziada. Vai me ajudar aí deixando nos comentários um prêmio em que eu poderia dar pra Bruna pela honestidade dela. Beleza, rapaziada? Muito obrigado. Mulher honesta, né? Mulher honesta foi honesta aqui. Essa pessoa, você dá o golpe, velho. Negócio ia ficar louco, hein? Negócio ia ficar louco. Mulher honesta há cinco anos e para. Bom, é isso, né? Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. 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 Fui.